Antônio e Curitiba são praticamente vizinhas. Um pouquinho mais de 80 quilômetros separam a capital da cidade no litoral do Paraná que vai receber a 29ª edição do Festival de Inverno da UFPR, que acontece entre os dias 18 a 21 de julho. E se você quiser acompanhar o maior evento de extensão da Universidade bem perto, preste atenção, porque a UFPR oferece transporte até a cidade. A UFPR vai disponibilizar ônibus para alunos e servidores da Universidade que comprovem vínculo com a instituição mediante a apresentação de documento com foto. As vagas são limitadas e é necessário realizar um cadastro no site do festival. No momento do embarque, você, aluno ou servidor, receberá um ticket de ida e volta que deverão ser entregues ao motorista. Somente aqueles que tiverem o ticket do dia poderão embarcar no ônibus. Então, é bom ficar atento às datas e aos horários. Nos dias 19 e 20, sexto e sábado, o embarque, saindo de Curitiba em direção à Antonina, será em frente ao Teatro Guaíra às 14 horas. Quem estiver interessado nesse transporte deve chegar um pouco antes do horário previsto para a saída. Ah, e toda festa é boa, mas lembre-se de voltar para Curitiba. O retorno acontece nos dias 19 e 20, sexto e sábado, às 23 horas, em frente à Praça Coronel Macedo. As inscrições para os workshops terminaram ontem, dia 8 de julho, mas sempre há a possibilidade de se inscrever nas vagas remanescentes até o próximo domingo, dia 14 de julho, às 23 horas e 59 minutos, nem às 45 do segundo tempo. Os interessados devem emitir a Guia de Recolhimento da União, a GRU, pagar a via e enviar até esse horário para o e-mail festivaldeinvernofpr.gmail.com As taxas de inscrição para esse ano têm os mesmos preços do ano passado. Estudantes pagam R$ 10,00, público em geral R$ 30,00, cotistas e bolsistas ProBem não pagam. O credenciamento para a participação nos workshops será realizado no Teatro Municipal de Antonina, no dia 18 de julho, quinta-feira, das 9 horas às 13 horas. E para quem já está inscrito nos workshops, é possível pedir alojamento ofertado pela UFPR. Para mais informações sobre workshops, alojamento e transporte, basta acessar o site da ProReitoria de Extensão e Cultura, a ProEC, no endereço proec.ufpr.br.festival2019.